Música Oi meu bem, tudo bem? A gente trouxe pra vocês hoje uma maquiagem que tem a cara do inverno É um cut crease todo cor de rosinha, batom um pouquinho mais arrocheado Tem glitter, tem delineador, tem cilipus x, tem bastante coisa Mas o inverno, o clima é maravilhoso pra isso, né gente? Você pode usar um montão de maquiagem sem derreter inteiro Então se tu quer ser uma drag, é no inverno que você começa, né? Então se você quer ver o passo a passo da maquiagem de hoje Pega o seu glitter aí e miga, vem cá O nosso primer vai ser o After Shave Sensitive da Nivea A gente aplica com o movimento de bolinha com as mãos Até sentir que ele tá um pouquinho grudento Aí a gente vem com a base em cima dele Como base eu tô usando a Studio Sculpt da Mac E aplicando com a Beauty Blender Ela é ótima pra usar com essas bases de alta cobertura Porque ela não absorve quase nada de produto Então ela mantém a cobertura da tua base bem alta A sobrancelha a gente vai usar a técnica de sempre A gente vai aplicar o Deep Brow da Anastasia Beverly Hills Essa é a cor mais clarinha deles Aplico na sobrancelha inteira Crio meu formato aí todo com essa cor Feito isso eu vou com o kit de sobrancelha da Dylos Essa é a cor mais escura do kit E aplico só do meio pro final Pra deixar aquela sobrancelha em degradê Pra não ficar muito pesada na frente A gente nunca quer a sobrancelha tão pesada na frente Prepare os olhos com o Paint Pot da MAC Essa cor é a Soft Joker O Paint Pot é um produto bem sequinho Mas pra ter certeza de que eu vou conseguir Sumar tudo muito bem hoje Eu vou pegar uma sombra que tenha a mesma cor dele E vou aplicar em toda a região que eu apliquei o Paint Pot Essa sombra é no quarteto da Dylos Ou quarteto natural E eu aplico ali com um pincel bem macio Só pra selar mesmo Pra ter certeza de que ele tá bem sequinho Nos olhos a gente vai basicamente usar o quinteto número 3 da Vult É um quinteto que só tem sombra cor de rosa Pra começar a definir o côncavo Eu pego esse rosa mais intenso E vou aplicando com um pincel bem macio Sem me preocupar muito com o formato Eu vou ali criando meio que um rascunho do formato que eu quero Hoje a gente vai criar aquele cut crease um pouquinho mais puxado Como um dinheiro final Se você tem dúvida de onde você escurece É só você inclinar a cabeça pra trás assim Que você já vê onde seu olho fica mais profundo É ali que você escurece Agora com o tom ali cor de vinho Mais escuro que esse rosa A gente vai definir um pouco mais Eu pego um pincel um pouco menor Pra dar mais precisão E vou definir esse formato um pouquinho melhor agora Volto no Paint Pot E agora eu vou definir bem Limpar bem aí esse desenho que eu quero Pode ser um corretivo Se você não tiver o Paint Pot também Ele funciona bem E vou bem devagarinho Com bastante precisão Bastante cuidado Porque eu quero esse formato bem preciso Agora a cor mais clarinha do que em teto Eu aplico em toda a pálpebra E a parte que mais chama a atenção na maquiagem Vem agora A gente vai fazer um delineador de glitter Ali em volta desse cut crease O ideal seria ter um delineador com glitter mesmo Seria muito mais fácil O traço seria muito mais fininho E a gente faria assim de uma vez Mas na falta dele A gente improvisa com o que a gente tem Eu vou usar cola de cílios Dois pincéis de delineador E um glitter Esse é o glitter número 4 da Vult É um glitter com rosadinho Aplico um pouquinho de cola de cílio Eu vou colocando glitter com outro pincel Depois eu coloco um pouquinho mais de cola Vou fazendo isso bem devagarinho Com bastante calma Pra não correr o risco de fazer bobagem Vai aos pouquinhos que você consegue Agora eu uso o delineador em caneta da Vult Faço ele um pouquinho mais puxado Agora que o glitter tá bem sequinho Eu vou ali com a sombra mais escura do quinteto Que é quase um preto Um pincel bem fininho Bem de precisão E vou definir bastante esse cut crease aí Pra ter certeza de que ele tá bem gráfico Agora que a gente não corre mais o risco De fazer sujeira nos olhos A gente vai limpar o que sujou com fita adesiva Eu pego uma fita adesiva qualquer Tiro o excesso da cola da fita na mão Pra não machucar E vou tirando esse glitter que caiu Agora a gente finaliza a pele com um corretivo Esse aqui é o Full Coverage da MAC Um tom um pouco mais claro que a pele dela Ilumina abaixo dos olhos Centro da testa Centro do nariz Centro do queixo também E espalho dando batidinha com a Beauty Blender Que a gente usou pra base também Os contornos hoje eu vou fazer com a paleta Do Anastasia Beverly Hills de contorno em creme Essa é a paleta mais escura na cor Deep E começo a marcar ali A maçã do rosto Lateral da testa E o contorno do nariz hoje Ele vai começar a sair ali do cut crease Ele vai seguir o formato que o cut crease já tinha E seguir pro nariz E espalho com a Beauty Blender também Dando batidinha sem esfregar demais Pra não perder a definição Ali abaixo dos olhos a gente faz um pouquinho de baking Com pó da Vult Pra não acumular nas linhasinhas Esse corretivo durar bastante Enquanto esse baking vai funcionando ali O restinho de pó que sobrou na esponjinha Eu aplico em todo o rosto Uma camada quase que não existente Assim, bem pouquinho Agora eu vou pro bronzer Pra intensificar um pouco mais os contornos Que a gente fez E já funcionar como blush Agora com o pincel de pó Eu tiro esse excesso Que a gente deixou abaixo dos olhos E já espalho um pouquinho melhor o bronzer também Que ficou em excesso Iluminador vai ser o Soft and Gentle da MAC Acima da maçã do rosto Acima da sobrancelha um pouquinho também E no centro do nariz Pra dar acabamento ali embaixo dos olhos Eu pego a sombravinho E esfumo um pouquinho Abaixo dos cílios inferiores Máscara de cílios Hoje vai ser a The Falsies da Maybelline Cílios postiços também vão ser dois Um de cantinho e um inteiro Lembrando que você pode achar cílio inteiro Do formato que você já quer Como eu sempre quero um formato diferente Eu acabo aplicando dois, três De acordo com o look O nosso batom hoje vai ser o batom líquido da Vult Essa é a cor número 12 Aplica em todo o lábio Esse batom ele é bem pigmentado Se você aplicar ele direto do aplicador Como eu aplico com o pincel Eu precisei de umas duas camadas Pra essa cor ficar bem uniforme E ele só no centro Pra fazer o ombre Eu vou usar o Marshmallow da Dylos Aplico com o pincel Direto com o aplicador Espalho com os dedos Dando batidinhas E agora só pra dar um toque final Usei o Color Tattoo da Maybelline Só no cantinho interno Pra dar uma iluminada Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Pra você arrasar nesse inverno Se gostou Não esquece de dar aquele like Pra dar aquela moralzinha pra gente Também não se esquece de se inscrever No nosso canal E vem amar a gente Nas redes sociais também Tchau, tchau Até o próximo Tchau, tchau Eu falo Vê que saiu muito a cola Tipo, sai minha mão Assim, ó Tente fixo que saiu bem a cola Formal Agora eu chutei, viu? Chutou o trepé ali Só tá querendo subir Agora eu chutei o trepé Quase caiu assim Não, agora foi Agora ela deu uma voadora no trepé Tá querendo dizer ainda que não tá chutando o trepé Não, nada a ver Foi só agora